Quando a gente ama Qualquer coisa serve para relembrar A calcinha velha da mulher amada Tem muito valor Aquele cheirinho do piquito dela Que ficou no quarto Sobre a penteadeira Um lençol calado Estas são lembranças De um grande amor E hoje não tenho mais Aquela muceta O meu consolo é bater uma punheta E depois enxugo no meu paletó Eu guardo no meu armário E venho escondido Aquele fio de penteio comprido Que já esteve mudado em nosso suor E volta, amor Só que vou pra mim o gênio Deu piquito no meu quarto Aquele lençol calado E o penteio comprido Quando a gente ama E esse alguém não está Pra dar uma trepada Uma coisa à toa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar A hora de ir para a cama Quando deito nela O meu pau levanta E começo logo A pensar em ti E hoje não tenho mais Aquela muceta O meu consolo é bater uma punheta E depois enxugo no meu paletó Eu guardo Eu amado E me escondendo Aquele fio de penteio comprido Que já esteve mudado em nosso suor Volta, amor Volta